E o Mike eu acho que segue por esse caminho, né, tem uma coisa legal do Mike, que ele muda, né, ele tem umas músicas, assim, de temperatura muito bruscas, né, ele é um personagem com um histórico de vida muito duro, né, ele é o líder de uma gangue, ele impõe respeito, né, e ao mesmo tempo ele é uma pessoa fofa, né, ele prioriza as amizades, né, ele tem uma, às vezes vem uma docilidade, sabe, e aí do nada vem um... Uma coisa mais agressiva. É, a sensação que eu tenho com ele é de uma moeda virando, sabe, e pra mim é legal jogar com isso, assim, testar meus graves, e aí vim pra uma coisinha, assim, mais próxima de mim, vim pra uma coisa, né, mais aqui e tal, acho um personagem, assim, que eu curto muito fazer também. Mas já tá, mas já é mais fácil pra tua própria voz, né? É, hoje é mais fácil, tá numa região confortável, tá numa região bem mais confortável. O Quenta foi, assim, vamos achar uma região, que não tinha região, vamos achar uma região. Mas foi bem esse caminho. O Quenta foi, assim, vamos achar uma região. Obrigado.